Oração do dia 26 de maio, gratidão pelas bênçãos recebidas. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco neste dia abençoado. Reunimos-nos aqui neste momento sagrado para elevar nossas vozes em uma oração de profunda gratidão a nosso Pai Celestial, pois Ele em sua infinita bondade e misericórdia tem derramado sobre nós incontáveis bênçãos que enchem nossos corações de alegria e nos fortalecem em nossa caminhada. Meus queridos, olham ao redor e vejam as maravilhas que Deus tem realizado em nossas vidas. Sua mão protetora nos guia a cada passo, sua luz ilumina nosso caminho e seu amor incondicional nos envolve como um manto de graça. Que nossas almas se encham de louvor e nossos lábios transbordem de ações de graças, pois Ele é a fonte de toda a nossa esperança e a razão de nossa existência. Neste momento de comunhão, deixe seu coração se abrir para receber a bênção do Senhor. Permita que a presença divina acalme suas angústias, cure suas feridas e fortaleça sua fé. Pois Ele é o bom pastor, que cuida de seu rebanho e nunca nos abandona, mesmo quando as tempestades da vida parecem nos esmagar. Oremos juntos. Ó Pai Celestial, a Ti elevamos nossos corações transbordantes de gratidão. Bendito sejas, ó Senhor, por Tua infinita bondade e Teu amor que nunca se esgota. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelas bênçãos que derramastes sobre nós, pelas vitórias que nos concedestes e pela Tua presença que nos fortalece a cada dia. Graças Te damos, ó Deus, por Tua proteção que nos guarda dos ataques do maligno. Tua graça nos sustenta e Tua misericórdia nos restaura, mesmo quando tropeçamos em nosso caminho. Louvado sejas, Senhor, por Tua sabedoria que nos ilumina e Tua compaixão que nos conforta nos momentos de dor. Agradecemos-te, ó Pai, pelas abundantes provisões com as quais nos abençoas, por nossos lares, famílias, amigos que enchem nossa vida de alegria, por Tua palavra que nos guia e Teu Espírito que nos consola. Que Teu nome seja exaltado em nossos corações e em nossos lábios, pois és digno de todo louvor. Rogamos a Ti, ó Senhor, que continues a derramar Tuas bênçãos sobre nós. Que Tua graça nos fortaleça para enfrentar os desafios que virão. Que Tua presença nos encha de paz e Teu amor nos inspire a sermos instrumentos de Tua bondade neste mundo. Concede-nos, ó Deus, a humildade para reconhecer Tua mão em todas as áreas de nossas vidas. Que nunca nos esqueçamos de Te render graças e glorificar Teu santo nome, pois és a fonte de toda a nossa alegria e a razão de nossa existência. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que a presença de Deus resplandeça sobre você e te conceda Sua paz. Que a graça e misericórdia divina lhe acompanhe todos os dias de sua vida, fortalecendo Sua fé e enchendo o Seu coração de esperança. Seguiremos hoje com o coração transbordante de gratidão, sabendo que o Pai Celestial atende as nossas orações e está sempre pronto a suprir nossas necessidades. Continuemos a louvar o nome de Deus e a confiar em Sua providência, pois Ele jamais nos abandonará. E lembre-se, inscreva-se em nosso canal para receber diariamente as nossas orações, que inspirará e fortalecerá Sua fé. Estaremos aqui amanhã para mais uma oportunidade de levarmos juntos nossos corações a Deus. Que o Senhor abençoe e o mantenha em Seu amor eterno. Amém. 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 Amém.